Aí ó, vocês podem ver, uma rede 5x5, olha o jeito que é a varanda, é ondulada, tá vendo? Tô terminando de fazer isso, quem faz é telas jacuri, telefone é 319-8772-3364, vai até em cima. Telas jacuri, sempre protegendo vidas, tá vendo? Bem fixa, bem presa, tanto embaixo como em cima. Telefone é 319-8772-3364.